O jacara chinês habita o leste da China e está confinado a uma pequena área da bacia do rio Yangtze, próxima ao oceano pacífico. Tradicionalmente, eram encontrados em rios, lagos, lagoas e pântanos, mas agora estão principalmente confinados a valas e lagoas em terras agrícolas, uma vez que grande parte de seu habitat foi convertida em arrozais.